Esse Johnny que tá aqui, Tandala News, é o Drago, monte de AKM, tira o dedo daí É mano, deixa de culpar a família, deixa, deixa de culpar o vizinho, deixa, deixa de culpar o topo que tá morando no mato a sofrer sozinho É mano, deixa de culpar a família, deixa, deixa de culpar o vizinho, deixa, deixa de culpar o topo que tá morando no mato a sofrer sozinho É mesmo você que tá pedindo muito, da hora a pouco Deus também só vai te abençoar, quando parares de pensar que são as tuas coisas que vêm de Cristo E nós como não merecemos as nossas coisas, é que tá vindo feito isso Vocês que acordam as doze, gostam bem de invejar quem acorda as cinco Não é sobre quem vai na igreja, é sobre quem tem coração limpo Mal acordaste, reclamaste, ainda nem agradeceste pela vida Vocês só gostam falar com Deus quando tão numa situação aflita Lesboi de mensagem no WhatsApp, mas nunca te vi, mas lera a Bíblia Depois quando nada dá certo, gostam de vincular É mano, deixa de culpar a família, deixa, deixa de culpar o vizinho, deixa, deixa de culpar o topo que tá morando no mato a sofrer sozinho Mas não deixa de culpa sua família, deixa de culpa sua vizinha Deixa de culpa sua foco que tá morando na tua sofrer sozinho É mesmo você que tá pedindo muito, tá hora a pouco É mesmo você que tá pedindo muito, tá hora a pouco Vai, vai, ai samba, 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 ai samba Devagar no nastra, vem, devagar no nastra, vai Devagar no nastra, vem, devagar no nastra Os que não nos viram a trabalhar, vão falar que tamo a gastar muito Os que não nos viram a sonhar, vão falar que tamo a exibir muito Mas o papá, o papá, o papá lá em cima sabe Mas o papá, o papá, o papá lá em cima sabe E aí Tá hora a pouco É mesmo você que tá pedindo muito Tá hora a pouco É mesmo você que tá pedindo muito Tá hora a pouco É mesmo você que tá pedindo muito Tá hora a pouco Tandara News O blog da panda É a grigachua, neguí Respeito Bem